Tenho notado aí comentários no meu vídeo a respeito de Casas Bahia, pessoal perguntando se é possível comprar com uma parte via Pix à vista, né? E a outra parte parcelada no cartão de crédito. Existe uma maneira de fazer isso e eu vou te mostrar. Vem comigo nesse rede. Olá, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Alex. Você está no canal Dicas do App e Companhia. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma compra aí, tanto no site como no aplicativo. Uma compra onde você vai dar uma parte à vista e a outra parte você vai usar o seu cartão de crédito. A pergunta aqui no canal foi como fazer para comprar via Pix mais cartão de crédito. Será que tem essa opção no site da Casas Bahia? Será que dá para fazer? E é claro que nesse vídeo eu vou mostrar para você que existe uma possibilidade aí que vai te ajudar a fazer a sua compra aí com sucesso, tá bom? Então vem comigo aqui. Bom, eu já estou aqui com o meu telefone e logo aqui, você já repara que eu já estou na fase final aqui de pagamento no aplicativo da Casas Bahia. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer esse procedimento da compra aí, tá bom? Bom, está vendo aqui, vamos lá. A Casas Bahia tem a opção cartão de crédito, dois cartões, carnê, Pix, boleto, boleto mais cartão e cartão presente. A pergunta do inscrito aqui do canal foi se é possível fazer aí Pix mais cartão de crédito. Bom, você repara aqui que aparentemente não tem essa opção para comprar com uma parte no Pix mais cartão de crédito. Eu acredito até que a pergunta aqui do inscrito é justamente porque no Pix você tem um pagamento mais instantâneo, né? E aí a aprovação é mais rápida. Porque se você vai comprar aí à vista no boleto mais cartão, o boleto ele leva até três dias aí para compensar. Dependendo do dia que você for comprar, ele demora uns cinco dias corridos aí para compensar. Se cair no final de semana e tiver feriado, então ele demora mais tempo aí para compensar o boleto bancário. Então, como fazer aí então a questão do Pix? É muito simples de resolver isso, tá? Para isso, vou usar o exemplo aqui para você instalar aí no seu aplicativo, o aplicativo chamado Bank, que é esse aplicativo que eu estou utilizando aqui. Para você que não sabe, o aplicativo Bank, ele é um aplicativo de conta digital da Casas Bahia. Existem muitas contas digitais aí e o Bank, ele é mais uma delas aí, ó, onde você pode baixar esse aplicativo, ele pertence à Casas Bahia. Ele é uma conta digital aí, você não paga nada para instalar, para fazer transferência, nada disso. Só que ele facilita a sua vida aí na hora que você vai comprar. Por exemplo, se você tem, por exemplo, uma parte para comprar aí no Pix, você quer comprar uma televisão de dois mil, você tem mil reais no cartão de crédito e você tem mil reais na sua conta aí do seu banco aí que você gostaria de pagar de entrada para comprar a televisão, só que você gostaria de fazer isso via Pix. Já que no aplicativo não tem essa opção de comprar ali via Pix mais cartão de crédito, é muito simples. Você instala esse aplicativo aqui chamado Bank, né, que é a conta digital da Casas Bahia. Você vai pegar o valor aí que você tem para pagar a vista via Pix e você vai transferir diretamente para essa conta digital aqui, que é o Bank. Está vendo que eu tenho um saldo aqui de 20 reais, mas eu posso pegar qualquer saldo que eu tenho outra conta e jogar para cá para o Bank. Para isso é muito simples, ó, você vem aqui em Arapix. Ao chegar aqui em Arapix, você vem receber Pix, você vai cadastrar aí a sua chave de transferência, né. Eu tenho aqui uma chave aleatória. Posso utilizar essa chave aleatória para transferir dinheiro de outro banco para cá. Tá, Alex, mas como é que a gente vai fazer na Casas Bahia? Calma que eu vou te explicar. Então, logo após você lançar o saldo aqui, nessa conta aqui, Bank da Casas Bahia, você vai conseguir gerar um cartão virtual. Aqui, ó, preste atenção, ó, vou cria em cartões. Você está vendo? Existe um cartão virtual aqui. Esse cartão aqui, ele é o famoso cartão pré-pago, aonde eu consigo colocar saldo nele e logo então eu consigo utilizar ele virtual para comprar na internet. Está vendo aqui, ó, cartão virtual. Então, na hora que eu for fazer uma compra na Casas Bahia, eu vou utilizar esse cartão virtual aqui para pagar a parte à vista e vou utilizar o cartão de crédito lá, então, para poder fazer o restante parcelado. É assim que funciona, é muito simples, entendeu? Logo após, quando você lançar um saldo aqui para essa conta digital, você vai ter essa oportunidade de gerar um cartão virtual para fazer compras online. e ele entra aqui nos sites com uma função crédito. Então, já que a Casas Bahia, ela não tem a opção Pix mais cartão de crédito, a gente vai utilizar, então, a opção dois cartões de crédito. Está vendo? Uma parte eu vou pagar com banquia à vista, que eu transferi o dinheiro da minha conta. Lembra, hipoteticamente aqui, eu peguei o dinheiro lá, o saldo que eu tenho na minha conta, joguei para o banque, né? Vamos supor que eu tinha mil reais lá numa outra conta bancária. Joguei esse saldo via Pix para o banque, a conta digital da Casa de Bahia, e agora eu posso utilizar aqui, ó. Está vendo? Eu posso utilizar aqui, colocar os dados do primeiro cartão. Vamos supor que o meu primeiro cartão é esse aqui do banque que eu vou pagar à vista. Então, eu vou inserir aqui o valor que eu vou pagar primeiro nesse cartão à vista, que é mil reais. Coloco aqui os dados do cartão, né? Coloco aqui os dados do cartão, tudo direitinho, e aí eu vou selecionar a opção. Então, como o cartão banquia, ele é pé-pago, ele só consegue passar à vista. Então, eu coloco aqui uma vez no parcelamento. E aí, do outro lado aqui, então, esse cartão número 2 é o cartão que eu vou pagar a parte parcelado. E aí, é muito simples, ó. É só preencher aqui os dados do cartão de crédito que eu vou parcelar. Coloco aqui o valor, coloco aqui o número do cartão, o nome que está impresso no cartão, a validade do cartão. Então, não é vencimento, não, tá, gente? O pessoal confunde vencimento de fatura com validade. Validade do cartão, né? E aqui o código de segurança, é aquele código que fica atrás do cartãozinho aí. E depois eu vim aqui e parcelo a parte que eu quero comprar no cartão de crédito. Primeiro cartão é o cartão banque, virtual, né? E o segundo cartão é o cartão onde eu vou parcelar essa compra aí. Então, essa foi uma possibilidade para você, que vai te ajudar bastante aí, para você que quer comprar uma parte à vista e a outra parte no cartão de crédito. Lembrando que quando você possui aqui o banque, você tem uma vantagem também, tá? Você tem uma vantagem. Qual é a vantagem, Alex? Você pode depositar... Se o teu dinheiro estiver na mão, se você não quiser esperar para compensar o boleto bancário, demora muito, você pega esse dinheiro aí que você tem na mão. Ah, Alex, eu tenho um dinheiro físico aí. Na Casa de Bahia, aceita transferência, depósito de até R$ 1.500,00. Então, você pode ir lá na Casa de Bahia, você vem aqui em depositar, ó, vem depositar. E aí, como que você quer depositar? O ViaPix, eu já te ensinei como fazer, né? Você faz direto por aqui. Depositar, se está com dinheiro em espécie, você pode fazer esse depósito aí direto na Casa de Bahia com um valor de até R$ 1.500,00. E aí, quando você depositar lá na Casa de Bahia, o valor, o dinheiro cai na conta, na hora aqui para você, no banque, para você fazer sua compra online aí com dois cartões de crédito. Viu como é que é simples de fazer aí? É uma forma alternativa, é uma praticidade. É, infelizmente, hoje eu vejo aí, às vezes o pessoal vai em fila de loteria para pagar a conta, é muito simples. Às vezes ela tem no banque aqui, ela vai direto lá no caixa da Casa de Bahia, quase não tem fila, deposita o valor e paga também a conta dela e por aí vai. É muito simples de ser resolvido. Então, esse é um vídeo aí, resposta eu, ao pessoal do canal que tem perguntado pela opção, às vezes, de boleto mais cartão, Pix mais cartão. Isso aqui é uma alternativa muito simples e muito prática aí, para você comprar. Eu espero ter te ajudado, é claro. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí. Se você não é inscrito no canal, você está vendo como é que é o conteúdo de qualidade? Então, se inscreva no canal aí e ative o sino para ficar por dentro de tudo o que rola aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Alex Júnior. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!